Alô amigos, aqui é a Clarão Andario trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos Irmãos Maio e mais polêmicas nesse filme do Capitão América, um bravo, The Brave New World, né? que o nome original do filme, pra quem lembra, era A Nova Ordem Mundial mas aí, como as pessoas já acham que Hollywood é uma mega organização criminosa e maligna eles pensaram, ok, vamos ter que mudar esse título pra parecer menos maligno aí eles escolheram The Brave New World o título de um outro livro que fala de uma sociedade distópica, controlada por uma organização maligna isso mostra que o pessoal de Hollywood é muito inteligente, né? mas, qual que é a polêmica agora? bem, dessa personagem, a Sabra, ou Sabre ela é uma espécie de mutante super soldado de Israel que trabalha pro governo de Israel contexto no quadrinho do Capitão América vários países tentaram recriar o soro do super soldado a maioria não chegou a ser o original só o Steve Rogers, tecnicamente, é o original da história tem o soro original e outros tiveram versões mais fracas no caso, nos quadrinhos, o Sam Wilson e a Black Widow ambos tomaram versões mais fracas do soro do super soldado por isso que o Sam tem essa habilidade de aguentar fazer esse voo usando as asas porque nos quadrinhos essas asas não são tipo ah, qualquer um com treinamento passa e usa produzido em massa pelo governo americano não, as asas dele são especialmente feitas pra ele e feitas em uma canda ou seja, as asas dele eram feitas de vibranium aí mesma coisa a Black Widow ela tem habilidade, ela tem resistência a veneno algumas coisas assim a Sabra é a mesma coisa eu não lembro se nessa versão ela é mutante ou ela tem um soro do super soldado mais fraco mas ela trabalha pro governo de Israel a questão é que no original, como eu falei ela é uma heroína judia trabalha pra Israel no filme ela ainda vai ser interpretada por uma atriz judia mas agora ela vai ser da Rússia por causa dos acontecimentos de guerra atuais, por causa entre Israel e Gaza e Hamas, etc mas eles escolheram a Rússia que também está em guerra porque invadiu a Ucrânia você entendeu quanto a sinalização de virtude bate na trave e dá gol contra? mas é por quê? sabe aquela conspiração que todo mundo fala que ah, o Hollywood é controlada por judeus é parte verdade porque grande parte sim das financeiras que investem em Hollywood são donos, são judeus a questão é que as celebridades, produtores, etc toda a parte criativa, etc odeia aqueles judeus sim, essas celebridades odeiam e não no sentido de Mel Gibson no sentido de o diretor, o showrunner lá do The Boys entendeu? só que aí o que ele escolhe? ele escolhe a Rússia que invadiu a Ucrânia você entendeu? aquela ideia tentando sinalizar a virtude eles batem na trave então por quê? porque fazem meta porque tem que ficar atacando política em tudo como eu costumo falar para de colocar a política nas coisas política corrompe tudo política destrói tudo a política é a morte do entretenimento simples assim mas por quê? porque querem ficar lacrando querem sinalizar a virtude né? e aí vai ter algum babaca que vai falar ah não, Cléron mas política tem tudo tudo é política é, todo mundo fala isso quando é uma política de um espectro que essa pessoa concorda vou dar um exemplo os últimos 10, 15 anos 10 anos mais ou menos todos os quadrinhos Marvel e DC colocaram o Homem Laranja como o vilão da história e eles eram ok mas se alguém fizer e já fizer um quadrinho onde o Homem Laranja é o herói e o outro lado é o vilão essas pessoas vão reclamar você entendeu? elas só falam que tudo é política quando é política é que eles concordam por isso que eu falo não põe política larga a mão de política larga a mão de tentar sinalizar a virtude simples assim e vai estar tudo certo mas é essa situação desse filme que foi regravado trocentas vezes porque eles queriam sinalizar a virtude porque o filme atual é relacionado a a eleição de agora então eles queriam fazer uma sinalização sinalização de virtude mas aí devido aos acontecimentos atuais eles tentaram voltar atrás da recepção dos filmes da Marvel que ninguém mais aguenta então cara 400 milhões de dólares para esse filme só para você ter uma ideia para ele empatar para ele não ter prejuízo ele tem que fazer 900 milhões ou mais entendeu? porque é 400 milhões sem o marketing em geral o marketing você dobra ou é metade ou seja esse filme custou 600 milhões de dólares pensa bem e ninguém mais quer saber de Marvel as pessoas não aguentam mais a Marvel não aguentam mais a sinalização de virtude da Marvel e não aguentam dar péssimas histórias da Marvel então esse filme está destinado a fracassar sinto muito mas essa é a verdade então fazer o que? mas para você ver você tenta sinalizar virtude toda hora que bate na trave é a coisa de todo sinalizador de virtude todo lacrador bem por hoje é só a gente se vê outro dia e aí e aí